Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí, pessoas! Aqui é o canal 3DUS e estamos aqui, Eduzz! Eduzz, tirar o mesmo! Eduzz! Um crossover hoje, a gente vai fazer um gameplay rápido. Onde é que a gente está aqui, Ponga? Hoje a gente está aqui no IFRS, que estamos com os canoas. Tive a honra de receber o meu brother aqui, Edu Reis, me visitando. Ele estava meio de feriado, ele veio conhecer a oficina, então a gente já aproveitou para gravar aí um gameplayzinho. Qual o jogo? Crop Rotation! O outro Edu tem 3DUS no episódio de hoje. Tem 3DUS. Então, confere aí, a gente tem visita hoje, né? É, vão jogar eu, o Reis e mais dois alunos meus que estavam ali, eu convidei ele, então a gente vai jogar o modo cooperativo, tá, pessoal? Esse vídeo aqui vai estar saindo depois das regras do modo cooperativo, então a gente vai deixar o linkzinho embaixo para conhecer as regras. Porque a gente não vai falar muitas regras, a gente vai jogar, mas é bem fácil a gente pegar. E aí, olha o resultado aí do jogo, tá? Torce pela gente, cara! Torce pela gente! Torce pela gente, não torce muito que tu vai te frustrar, talvez. Torce pela gente! 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 Valeu! Então tá, pessoal, vamos lá, né? Já quem não conhece as regras do modo cooperativo, a gente não vai explicar aqui nesse vídeo, vocês podem ver o vídeo aí no canal das regras. Então lá, quem é que vai começar? Vamos se apresentar aqui, né? Vamos se apresentar aqui, né? Vamos se apresentar aqui, né? Estamos aqui entre 2DUS. Vídeo raro no canal. Ah, essa aqui é a mão do Pomper, essa aqui é a mão do Reis. E a gente tem aqui 2 convidados hoje. O Rafael, mostra tua mãozinha aí, Rafael. Estudante, ex-estudante do IFE. E o João também, estudante do IFE, o poussista da oficina. Isso aí! Tá? Então tá, vamos lá, começa aí os convidados. Vai lá, Rafael. A gente é bom anfitrião, né? É, começa tu aí começando com os primeiros gafanhotos. Isso aí, começa começando, cara. Vamos lá, vamos lá. D2. Vai lá agora, define o evento. Ah, tava afim de plantamento. Ó, queimado. Já dá pra queimar esse gafanhotos. Vamos plantar o gafanhotos. Ah, agora que ele rolou o dado, ninguém mais na palpicha. Ele faz o cagadozinhozinho. Então, não vou pegar muito mais tempo. Vou plantar aqui, vou atacar o gafanhotos. Isso, adjacente. A inchada aqui é no mesmo gafanhotos. É. Isso aí. Fechou. 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 100% aproveitamento. É. C3. Esse logo tá muito bom, né? C3. Toda treinando rolagem de dados. Tem uma oficina só de rolagem de dados. Entendi, entendi. Fechou. É. Ó, feijão. Lembra, né? Agora, se tu botar um feijão, tu pode botar mais o... Tu não pode dar palpite, cara. Ah, não, não. Se o problema não carrega, velho. Se eu colocar aqui, eu posso colocar mais o... Isso. Intentamente. Vou colocar aqui. Que bem. Beleza. Pode deixar ali, pode deixar ali. Sem problema. Mais bonito do vídeo? É. O vídeo já tá bonito, não tem cara de barbado aqui, né? E1. Aí, cara, a gente tá muito bom, mano. Ali é só bem longe de nós. Nossa. O poder do dinheiro. O poder de todos. O que que é explicar? Que é o dinheiro? Eu não lembro. O dinheiro, tu escolhe qualquer uma das outras. Exato. E no próximo turno, a gente vai escolher uma fase de dados do Garfanto. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher a fase de fogo. A queimada, tá? Vou botar aqui e queimar esse gafanhoto. Tá. E fez uma linha com três aqui, ó. Então, a gente ganha o nosso primeiro objetivo. Agora, a gente tem que cumprir isso aqui, ó. Aê. Que droga. Ah, lembrando que a gente pode girar ela, por exemplo, assim, ou assim, de qualquer jeito. Não ajuda muito. Não ajuda muito, mas vamos lá. Tá. Dá pra pôr. Sou eu? Então, como escolher qual face? Eu escolheria a face 1, por exemplo. Mas se sai o E, dá problema, né? É. Verdade. Eu escolheria. A gente pode falar, né? Pode. Eu escolheria a face A. Tipo, se perder aquela linha de feijão, não tem problema. Tá sentido. O que eu tinha, assim, só precisa. Então, face A, mudado por causa do bônus do reis. A, gafanhoto. Segundo. Ah. Tá. Tudo bem. Quando pega isso, ele vai substituir todas as plantações. Uma, né? Esse feijão aqui vai virar gafanhoto. É uma metamorfose. Tá. Vamos lá. Hum. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, ó. Por mais que eu não use a queimada. Paciência. O que que eu vou fazer isso? Porque eu fazendo isso, eu encaminho o objetivo e a gente formou 3. Não poderia se tivesse aquele vermelho aqui. Mas como ele saiu, é uma nova sequência. Então, a gente ganha um segundo objetivo aqui. Agora que passou a sua vez, eu posso te dar um palpite? Pode. Tu não poderia, por exemplo, usar queimada aqui, ganhar o objetivo e depois usar queimada aqui para liberar para o milho, por exemplo? Não, porque a fase da ação é antes do objetivo. Perfeito. É. Eu pensei nisso também. Então, segue o baile. Dá lá, Rafa. Eu acho que tá falando sério. Mas não é a regra. E dois. Esse gafanhotinho, eles estão tudo pertinho. Ainda bem que tá gravando, né? Porque aí não pode dizer que a gente tá mentindo que a gente vai gravar. Como não. Olha a soja. 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 Muita gente chama de soja. É soja. É soja verde. A soja é verde, né? Quando ela plantar. Boa de plantar. A gente tem isso aqui. Vou botar aqui. Parece bom. Pode colocar mais uma soja. Parece muito bom. Uma coisa mágica. Então, nós temos o primeiro próximo objetivo. Olha aí, Rafael. Muito bem. Então, com o bônus cumpriu esse objetivo. Primeiro objetivo completo. A gente remove esses que a gente usou. Então, aqui. Aqui. Deixei aqui. E aqui. Feito. Show de bola. Um objetivo completo. Três. Grafanhoto. Olha, demos sorte. Não tem nada. Como é grafanhoto. Estou dizendo. Muito bom. Só fica aqui o bônus pratinho. Exatamente. RPG na feia. Feijão. 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 Vamos colocar dois, né? Vamos lá. Vamos lá. Como está difícil de liberar. Vamos colocar um objetivo. Tem que me limparar uma sequência, né? B, né? Só que se tu quiser usar, tu vai ter que usar. Botar um segundo agora antes de abrir o objetivo. Isso aqui é o bônus. Se eu colocar aqui, cancela o objetivo? Não. Não. Se eu vou ganhar no objetivo. Não. Não. Uma coisa que dá para fazer, por exemplo, se tu tivesse botado aqui e depois conseguir outro objetivo nessa linha, entendeu? Uhum. Tá. Ou, por exemplo, eu botava ele por aqui, ó. Porque tu vê que tem dois, né? De... Ah, achei que tinha que ser esse dia 7. É. O próximo. Ah, o bônus não foi adjacente. Não, entendi. Ele tinha que ser adjacente. O quê? O que ele colocou a vagem não foi adjacente. Não foi? A segunda vagem. Foi na diagonal. Mas adjacente é diagonal. Ah, não. Diagonal é adjacente. Exatamente. Desculpa a minha ignorância. 4C, ó. Perdão. 4C. É. É. Melhor poder de todos. Olha só, cara. Olha só. Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Eu vou escolher... Não, não. Poderia fazer páginas adjacentes. Vou escolher o milho. E a... O poder que eu vou escolher é a inchada. Uhum. Eu vou matar esse gafanhão desgraçado aqui. Tá? Pode escolher uma fácil. Cara, eu tô facilitando na vida. Tá, tá. Tô me sentindo o Bruce Willis do negócio. Que fácil. Escolhe? Tô curtir, cara. Escolhe o que tu quiser. Escolheu três? Não tem nada? De repente. É. Então, vai ser no três. Vamos ver a linha. Um. Três A. Acho que ele tá ficando com bastante gafanhoto. Não sei lá. Tá. Vamos lá. Tá ficando meio do lado, cara. Olha aí, rapaz. Olha aí, ó. Então, o que que eu vou escolher? Pra cumprir esse objetivo, eu vou botar um aqui. Então, acho que eu vou escolher a queimada. Eu vou escolher a queimada. Então, eu tô escolhendo a queimada, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui e aí eu posso queimar esse gafanhoto, porque ele tá adjacente no lugar que eu botei. Uhum. E aí, a gente cumpriu esse objetivo aqui, né? Listo. Então, descarta esse daqui. Ó, o Guerra não tá ali, cara. Mas acho que ele vai ficar muito orgulhoso. É, eu também acho. Eu acho. Por enquanto, a gente tá indo bem. Realmente. Nenhum gafanhoto se reproduziu. É. Dois objetivos. E tu pode escolher a fase de andada. Ah, é verdade. Ótimo. Pode escolher uma. Sei lá. Tá. A gente só não pode botar no A. É. Bota no B, de repente. É uma boa. É. Tá longe do nosso feijão, né? E vai lá. Ó, foi um 3. 3. 3B. 3B. Uma coisa que a gente pode fazer também, lembra, é que agora a gente pode escartar cartas de objetivo para queimar o HFN se a gente quiser. A gente tá jogando um para um. Isso é ação livre. É, é uma ação antes de tu rolar aquele dado ali. Mas, por enquanto, tá sob controle. É, eu acho que tá susse. É. Susse. Ó. Enxado. Tá. Aí eu posso tirar qualquer coisa e botar qualquer coisa em qualquer lugar. Exatamente. É, pode tirar em cima. Em cima, no lugar. No mesmo lugar. Ah, certo. Tá bom. Nesse caso... Tu não é obrigado a usar o... O poder. O poder. O poder. Ah, mas seria interessante usar o poder. Sim. Vamos... A compra de objetivo não vai ser muito útil. Mas... Vamos tacar um milho no lugar de se gafando, só pra... Fazer volume. Só pra dizer que sim. Que bem. Vai. Dê um. B1. 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 Cacá. E Feijão. B1. B1. Barulho de Alba atrás. Não repara não, pessoal. Cara, assim. Todo mundo! Está aqui do ICI. Está rolando a Alba. Aqui. Sentiu a cabeça. Então posso te colocar outra, né? Uhum. A gente vai ter que botar uma musiquinha no fundo desse vídeo, pq. né? A gente vai mostrar aqui. A gente vai botar uma musiquinha no fundo desse vídeo. Eu posso não usar né? Pode. Acho que eu vou escolher não usar. Tá bom. Eu tava dando lembraço. Eu tava me segurando ali. Cara, podia botar aqui no meio e a gente ganhou outro objetivo. Mas eu acho que a gente iria atrapalhar aqui, entendeu? É, mas não atrapalha. Não atrapalha. Tinha que ser em branco. Não, não. Pode ter, pode ter. Mas tranquilo, estamos... A dúvida foi embora. E5. Será que vai dar pilas de novo? Não, inchado. Inchado é botar em cima, né? Vou botar em cima. Eu não queria botar em cima. Pois é. Não, porque... Ah, mas... Eu vou botar em cima. Já tiro um e... Depois a gente ia botar o feijão pra tentar fazer uma linha na diagonal também. É, mas é que eu botei pra tentar comprei aquele objetivo lá futuramente pra ter mais uma opção. Fala pra fazer uma linha na diagonal. Dá, é, dá. 5G. Ai, ai, ai. Fijão. 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 Eiii. Gostei, hein? Tem uma coisa boa ali. Tem uma coisa boa. Pode fazer duas linhas. Dá? Dá. Dá pra gente não dar sugestão. Não, a primeira coisa que eu vim fazer foi isso aqui, ó. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar nesse objetivo aqui. Esse objetivo... É, não, não atrapalha nada. Vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui e aqui. Que daí eu fiz um aqui e outro aqui. Exatamente. Eu abro dois objetivos pra nós. Isso aí. E ninguém te induziu a nada. Não, foi a primeira jogada que eu vencei, apesar. Show de bola. Show de bola. Temos mais uns objetivos interessantes aí. Pois é. É difícil de completar esses objetivos. Vai lá. Deixa eu assimilar um pouco. A gente... Existem espaços em branco aqui. Eles podem estar ocupados. Eles podem estar ocupados ou não. Tranquilo, tá? Não tem problema. Ah, perfeito. Taca legal. Ou taca linchada. É. É. Primeiro... 4D. Ah, foi isso. 4... Ah, folha e feijão. Tem problema. Tá. E meu poder especial é... Queimado. Ah, cara. Foi fogo, mano. Vamos ver. Vamos ver. Putz, eu não queria que pegasse fogo pra poder fazer isso aqui. Vamos ver então. Ah, deixa eu ir mais jogar na boca. Não bota pra você. Não, mano. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele vai fazer uma jogada. Eu posso queimar o... Eu posso queimar o adjacente. Tá. E eu necessariamente tenho que botar isso aqui num espaço vazio. Tem. Tem que botar um espaço vazio. Tá bom. Tá. Vamos botar um pouquinho aqui. Sabe o que a gente tinha pensado fazer? Botar uma soja aqui. Porque a gente ficava prestes a fazer. Botar um feijão aqui pra cumprir esse. Ah. Ou botar outra soja aqui pra cumprir esse. Show. E já queimava aquele ali também. Vai, João. Mas aí que tá. São várias mentes pensando, né? É. D3. Mas o teu milho ali foi interessante pro Marco. Aqui. O Marco não tira um fogo aí. Vai enxar. Enxar. Ó. Ó. Olha lá, Joãozinho. É. É. A gente ainda tira o grilo e coloca uma votação, né? Exato. Ou outra cultura, mano. Pode ser um gafanhoto. É melhor. Acho que é. Acho que é. É muito inviável, né? Tirar o gafanha-grilo, sei lá. É. Acho que eu vou pegar o meu soja. Acho que é esse aqui. Boa! Tá. Então é tu reis. Sou eu. Sou eu. Parece dois E. Esse aqui é de Eduardo Ponte e de Eduardo Ponte. E3. Ah, deu ruim. Não, tudo bem. Não vai interferir muito. Vai lá, João. Enxada. Não era o que eu queria, cara. Não era o que eu queria. O cara fica naquele dilema de usar o bônus ou não usar o bônus. Eu vou ignorar a enxada. Tá. Não. Não precisa. Eu não vou, não vou. Ah, enxada, né? Vou botar aqui, ó. Pra gente cumprir aqui. Ah, eu não vi que dava cumprir. Eu tava pensando em cumprir em outro lugar esse objetivo. Bom, já foram três. Aqui, né? É. Por isso que eu falei que ali era uma boa jogada, então... Tirou os quatro. Certo. Só que agora a gente tem seis gafanhotos. Gafanhotos. É. Só que eu preferi cumprir a... Não ia fazer muita diferença. Já teve diferença de gafanhotos. Ah, a gente pode tentar descartar um grilo aí, talvez. Um gafanhoto. Cara, eu não me importaria, por exemplo, de tirar esse objetivo aí. Tá ruim esse objetivo, né? Tá, tá, tá. Conflictado. Bem longe dele. Tá, então vamos ver. E quatro. E quatro. Não tinha nada ali. Passou ali do lado. Ficou perigoso isso aí, né? Olha, eles ganham um objetivo ali. Eu vou descartar esse objetivo aqui, então. Tá? E eu vou... Deixa eu ver. Eu vou tirar um daqui pra não ficar tudo junto. Vou tirar esse aqui que acabou de entrar. Tá? Deixa eu rolar meu dado. Milho. 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 Aqui. Assim. Hum. Eu posso botar mais um milho, né? Então talvez não seja a melhor jogada essa. Talvez seja melhor fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui. Ia. Opa, não. Peraí, peraí. É feijão ali, né? Aqui é o feijão. Aqui é o feijão. Então vamos... Nossa. Eu queria comentar aqueles feijões, né? Eu vou aqui então. Aqui, aqui. Fica perto. Fica perto. A gente fica se segurando pra não falar nada. Exatamente. Pelo formato dos olhos, aquele aqui é um gafanhoto. Porque... É gafanhoto. Diz do... Diz do manual. Diz do manual. A brincadeira legal. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só ver, senhor. Vai lá. Eu? D4. A gente tá a um terço da vitória. D4. D4. Ótimo. Uia. Tirou o gafanhoto. É D. Ah, tá valendo também. Uia. É. Ó, enxada, enxada. Enxada é bom. Pergunta, eu vou usar enxada? Pois não. Não vou usar enxada. Vou colocar uma vagem aqui pra gente ganhar um objetivo. Uma soja. O Guiarra fica chateado quando chama de vagem. É, não. Não chama de vagem. Então, fechou aqui. É soja. Esse objetivo ali, né? Então, nós estamos em 4. Precisa de 9 pra vencer, viu? Tá longe ainda. Ó, uma coisa que eu poderia ter feito, por exemplo. Aqui tinha um milho, né? A gente podia ter tacado isso aqui e ganhado outro objetivo, por exemplo. Então, vai chegar um momento que a gente vai se encher de gafanhoto, cara. É, a gente tá começando a ficar meio tensos esses gafanhoto. É, às vezes... A2. 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 A3. Ó, esse aí deu bom, hein? É, selecionando... Ou a próxima pessoa selecionando uma parte dos dados. É, a próxima pessoa selecionando uma parte dos dados. É, e tu pode escolher um ou um teu bônus agora. É, tem bônus qualquer. Acho que... Tá queimado. Tá queimado. Eu queimo todos, né? Adjacentes. Não, eu queimo um adjacente. Um adjacente. Tá queimado. A gente está sem objetivos. O potente seria matar a gafaneta. Seria. Eu vou... Pode ser que sim, pode ser. Perigoso. Os dois são perigosos. Eu acho que eu vou colocar aqui que mata Esse aqui. Eu posso colocar uma ruptura. Isso. Está usando a enxada. Tem que sustituir uma ruptura. Está bem jogado, cara. Boa, boa. Posso escolher a face de um dado, né? Pode. O que vocês acham? Eu escolheria o C. Não tem nada do C. É, não vai. Beleza. Não entra nada. Porque o C... Ah, mentira. Entra assim. Entra em todos os cultivos do C. Morreu o feijãozinho. Tudo bem, tudo bem. Feijão. O que você achava? Nem queria virar. Fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui. E aqui. Ou aqui, ó. Um beijinho. E aí. A três. Tem muitos mais e os menores. Ah, mas a gente está mal aqui, pessoal. Tem um monte de gafanhoto ai, já. Tem que sair uma primada. Ah, saiu. Ah, não tem muito que fazer aqui. Vamos pegar o objetivo. aqui não, vamos botar aqui, abrimos um objetivo, a gente tá com pouco milho, que droga, a queimada tira um do lado, do lado, por exemplo, eu tô aqui na soja, eu posso queimar isso aqui, exatamente, mas eu permaneço com ela é que tu coloca um novo né, quando tu coloca um novo, se tu botar alguma coisa aqui, tu pode queimar qualquer um desses quatro aqui, por exemplo, mas tem que estar livre ou posso substituir? tem que estar livre, sempre que a gente bota uma cultura tem que estar livre o coração tá preparado? vai lá, coração dos naves, 5D, não tinha nada, olha lá 5D, é o último, só tem aqui ó, mais três gafanhotos, o poder do junez, o poder do money tá, o que que eu vou fazer? a gente precisa de moeda de troca, então vou pegar o fogo e botar um feijão, se for queimar um gafanhoto, escolhe qual? libera algum lugar aqui, não, vou fazer aqui mais gafanhoto, a gente pode escolher a próxima, eu diria pra escolher, é, não sei, boa cara, tá feio, tá feio, escolhe uma face, escolhe uma face, olha, faces que tem um só, tem a face B, tem a C, tem a E, tem a 1 e só, se ele se reproduz, cai digamos aqui em cima, vai pegar todos adjacentes aqui, né, ou todos, acho que eu vou escolher a C então, né, é, ou todos ortogonal aqui nesse, é, quando eu reproduz, é ortogonal, C, 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 c4, c4, explodiu tudo, cara, a coisa tá tensa, eu não sei, mas eu tô sentindo a derrota próxima, eu tô sentindo, eu tô sentindo, ó, fogo, 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 fogo é bom, fogo é bom, ah não, vai para outras, se eu colocar esse feijão aqui, eu posso limpar esse aqui, né, pode, esse ou esse aqui, qualquer um dos dois, é, toda a volta, não é tanto faz, qualquer um, é, não vai progresso aqui também, olha lá, face B4, nossa, a gente deu sorte que eles não se reproduziram ainda, eles não tão, iam, tá, vou fazer então assim, ó, isso é isso, vou botar uma aqui pra uma trinca, ó, vou botar uma aqui pra uma trinca, não, tu não pode botar nem, ah, tem que ser adjacente, né, tem que ser adjacente, é, então, vou botar aqui, duas trincas, então, esse objetivo, e mais um objetivo, aí tu usa os objetivos pra limpar o tabuleiro, entendeu, vamos ver se a gente não completou nenhum objetivo por agora, provavelmente não, cara, é, não, 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 qual que entrou, foi esse aqui, primeiro a gente rola os dados aqui, a gente não tem nenhum bônus, tá, e três, e três aqui, ó, tá, agora, vamos olhar, esse aqui tá longe, né, tá, então vou descartar esse aqui, opinião pessoal, eu me livraria de todos os ganhos de pontos que pudessem, eu também, eu gastaria todos esses objetivos aí, porque a gente tem bastante coisa, mas damos diferença pra deixar as fileiras, as fileiras vazias, caso alguém peguei, pode saber, ah, entendi, tá, então eu vou tirar fora esses quatro aqui, tirar esses quatro daqui, então são quatro, vou tirar esse daqui, porque se alguém conseguir botar um feijão aqui, a gente ganha dois objetivos, então tirei uma só, né, até agora, vou tirar aonde mais, se botar aqui, qualquer fileira que tem, isso pra limpar as fileiras, eu tive lá, aqui, pra limpar, limpar aí, aonde, por exemplo, aqui, próximo das nossas culturas, e aqui, por exemplo, aí, ó, já, 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 já botou isso tudo pro campo de lá, né, cara, já é alguma coisa, vai, Rafa, não, mas tu ainda não jogou, né, tu só limpo, tu ainda tem que jogar, ah, é verdade, boa, milho, 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 a gente não tem objetivo, né, bom, então vamos fazer isso aqui, aí, legal, ó, esse não tá difícil, cara, se dá pra cumprir, assim, ó, tá quase, ou até botando um milho lá, vai lá, temos dois meios de cumprir esse negócio, B5, putz, ah, lembra que ele não já funciona aí, então ele, ele se reproduz pra todas as coisas aí, também pra cá, né, daí tem um pra cá, ó, porque tu vai indo, aqui, ó, tu vai aqui, ó, pra lá pegou, né, aqui tá ocupado, ocupado, primeiro lugar do Brasil é aqui, aqui tá ocupado, então sai esse aqui, entendi, e entram na frente. Ah, que sacanagem. E na diagonal, não? Diagonal, não, só o torno. Tá, tudo bem, tá, mas é de trás, porque ele foi assim, acontece alguma coisa por aqui, não tem como... Não, aí não acontece nada, como saiu, só se mexe pra lá. A gente tem que ter um lado positivo, né, tá, foi pro terreno do outro fazendeiro, então, tudo bem. É, foi pro vizinho, foi pra outra fazenda. Fogo! Fogo! Vamos ver. Fogo é bom, mas aí, tipo... Tá, fogo, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar mais perto daquele objetivo, botando um milho aqui, né, que é o único objetivo que a gente tem. Tá, tá, tá. Eu acho que... Não, pera, eu também posso fazer diferente, eu posso botar, mas eu não posso dar o fogo. A gente também não precisa dar o fogo. É, a gente não podia estar dando dica pra ele quando já rolou o dado lá também. É, desculpa, desculpa. Eu vou queimar, vou queimar, vou queimar esse aqui. Isso, isso aí. Olha lá, João, não termina o jogo agora. Um, gafanhoto, um. Gafanhoto, um. Então, todo um. Tudo vai ver gafanhoto. Tudo vai ver gafanhoto. Então, acabou o jogo, cara. Não, é só se na próxima rodada tiver que entrar gafanhoto e não tem gafanhoto que entrar. Não, acabou o jogo, cara. Não, acabou o jogo, né. Ó, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Ó. A nossa missão vale a sobreviver. Vamos lá, João. Você sabe que tem que fazer o jogo. Aí eu sei uma coisa muito boa pra fazer, cara. Exatamente. Parou de fazer isso, o dado. Tu dá pressão na cruzada. A cruzada fica apavorada. Tudo bem. Vou usar a queimada, né? Que eu coloco. Eu fico apavorado quando tu fala isso. Se não fizer a jogada do Hazel, ele vai sentir. Deixa eu só ver se eu tô usando a queimada certo, né. Coloco uma cultura nova e cancelo um gafanhoto no outro lado. Na volta, na volta. Pode ser na diagonal também. Seria mais interessante. Aqui em cima. Dá uma coisa, cara, né. Vou limpar toda essa fideira aqui. Não, não tem o tempo. Não tem pressão. Não sei quanto tempo ainda tem em todo vídeo, entendeu. Precisa pensar bem na tua precisão. Acho que eu vou aqui. Vai ganhar um objetivo. E vou chegar pra aqui. Tá, tá. Cara, eu pensei em botar aqui, ó. É. Ganhava dois vídeos. É. E que maluco, ó. É. Não, não tinha visto isso aí, não. Muita pressão, gente. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Eu também não tinha. É mais forte do que eu. 5A. Ó. Então vem pra cá. E pra cá. E pra cá. Entrou o som. Tá, nós não estouramos os gafantes aqui. Mas a gente pode gastar os objetivos pra... Pode ser. Tem que ser agora. Desculpa. Tem que ser agora. Só porque tinha dado pilas. Tá, então... Descarta. A gente não tem mais gafantes pra botar aqui, não. É. Se tem problema, tem que... É. Eu vou descartar esse aqui, de repente, que tá mais difícil. Porque esse aqui não tá tão difícil. É. Vamos descartar esse cara aqui, ó. Pode ser? É. Tá lá. Agora eu falo os teus dados. Feijão? Não quero feijão, cara. Tu quer feijão? Não, que se acabar aqui, a gente perde também, né? Não. Tem que ser duas pigas. Ah, duas pigas. É. O problema é que só tem um feijão pra botar. Tá. Dois objetivos esses. Isso aí, cara. Isso aí, cara. Vamos descartar o objetivo já. Vamos conquistar o objetivo pra descartar eles. Mas calma. Calma que agora a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Vai que entra mais de um. Vai que dá mais de um. Acabou o jogo. Gafanhoto, gafanhoto. Não. Gafanhoto, gafanhoto. Não acontece nada? Não, acontece. Gafanhoto, gafanhoto. Toda plantação que for adjacente a um gafanhoto vira gafanhoto. Ou seja, a gente perdeu o jogo. Nossa, cara. Isso aqui viraria gafanhoto. Isso aqui vira gafanhoto. Isso aqui vira gafanhoto. Isso aqui vira gafanhoto. Isso aqui vira gafanhoto. Poxa. Tava tão bonito aqui, ó. Quatro. A gente começou tão bem e aí foi indo. Então tá, pessoal. Valeu. Vamos dar um tchauzinho aí na câmera. Vou agradecer aos gurias que jogaram com a gente. E tá aí o próprio Rotation. Viu que não é um jogo fácil, né? Vou ter que conversar com o Guerra sobre isso. Isso aí. Um jogo de contenção de doença. Vai Dammit? É, também. A gurizada conhece. O gafanhoto é Dammit. É gafanhoto é Dammit. No início é fácil, mas quando começa a parecer mais gafanhoto. Isso aí. Valeu, pessoal. Feito. Abraço. Tchau. 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 Tchau.